Você tá procurando um novo carro? Você quer trocar de carro? Ah, você tá querendo comprar o seu primeiro carro? Fala com o Montanha e a equipe aqui da Bernardino Automóveis. É isso mesmo, Davi. Semana de festa aqui na Bernardino Automóveis. É isso mesmo. Em toda festa tem o quê aqui na loja de veículos? Preço, qualidade, variedade, financiamento com taxas lá embaixo. Aqui você faz negócio, pessoal. Vem pra cá. Olha só a variedade de carros, atendendo todos os gostos, atendendo todos os bolsos e supervalorização no seu carro ou na sua moto na troca. É isso mesmo. Precisamos do seu veículo. Venha com o seu veículo, faremos uma ótima avaliação. Compra, troca, troca com troco, carta de crédito. Vem aqui pra Bernardino. Legal demais. Agora, o importante é destacar pra você que na Bernardino tem grandes diferenciais. Um deles é a facilidade da entrada no cartão também. É isso mesmo. Você quer fazer um financiamento e a sua entrada tá o quê? Curta ou não tem? Nós parcelamos a sua entrada em até 18 vezes no seu cartão de crédito, pessoal. Só compra quem quer. É isso mesmo. Vem pra cá. Quem quer vai fazer bom negócio. Agora, o importante é destacar, deixa eu mostrar o estoque. O Montanha, que aqui na Bernardino Automóveis, você comprando o carro hoje, aprovando a sua ficha, se caso você for financiar, ele começa a pagar a primeira parcela desse financiamento, daqui quanto tempo, hein? Até 90 dias pra primeira parcela. Então tá fácil demais, né? E comprou, aprovou, leva o carro na hora. Bernardino Automóveis fica aqui na Valdemar Leão 220, na saída do túnel sentido praia. É só vir pra cá. É isso mesmo. Bernardino Automóveis, aqui, dá negócio, pessoal. Vem pra cá.